João Vitor e Geovana estão juntos há um ano. Planos para o casório só depois que os dois concluírem os estudos. Mas ele garante que tem tudo planejado na hora de pedir a namorada em casamento. No dia que eu bati o olho nela, ela falou, eu vou casar com essa menina. Então eu já pensei em tudo, já falei, ó, já sei onde eu vou levar, já sei o que eu vou fazer, já sei onde eu vou casar, já sei onde vai ser o Lodi Mel. Sonho assim com algo grande, assim, uma surpresa, assim, eu imagino uma surpresa, eu gosto muito de surpresa. Muitas pessoas levam bem a sério esse momento importante para o casal. E a cada dia estão mais criativos na hora de fazer o pedido de casamento. A reação é imediata, acompanhada de muita emoção e lágrimas no olhar. Você aceita casar comigo? Sim! O pessoal capricha na produção na hora de surpreender a namorada. Alguns parecem cena de cinema. É como se assiste no céu de noite Ou um beijão de sombra A ideia de romantismo nesta hora foi do Vitor Andrade, que pretendia surpreender a namorada. O pedido de casamento aconteceu num restaurante que foi todo decorado para esse momento marcante, principalmente para a noiva. Desse jeito, reforçando o romantismo, Giuliani não teve dúvidas de dizer sim na mesma hora. As redes sociais estão tomadas de histórias de pedidos de casamentos inusitados. Qualquer cenário serve para emocionar a companheira com a famosa pergunta Quer casar comigo? Mas se faltar criatividade na hora do tão sonhado sim como resposta, tem gente especializada para dar uma forcinha. Luísa viu nesse tipo de pedido uma oportunidade de negócio. Montou há seis anos uma agência só para atender casais apaixonados. Ela organiza todos os detalhes de cerca de 20 pedidos de casamentos todos os meses. Eu vi que já existiam outras empresas assim fora do Brasil, já era algo comum nos Estados Unidos e na Europa e que estava chegando essa vontade aqui das pessoas de surpreenderem, de realmente ter esse momento do casal, que é diferente do momento do noivado, que é quando o casal está ali com a família oficializando. O pedido de casamento mesmo é essa hora que a noiva é surpreendida, que o casal tira ali um momento a dois para realmente falar o que um outro sente e por que eles escolheram dar esse novo passo no relacionamento. Luísa já organizou cerca de 520 pedidos de casamento. Conta que o mais inusitado até hoje aconteceu num aeroporto onde precisou mobilizar uma grande quantidade de pessoas. Mas a empresária teve que dizer não em vários pedidos. Justamente para evitar um não no pedido de casamento, porque faz parte da nossa assessoria, inclusive orientar sobre é mesmo o melhor momento, está na hora certa de fazer esse pedido de casamento. E o momento em que eu não recomendo nunca fazer o pedido é quando o casal está separado. A gente já fez até surpresas de reconciliação, mas o pedido de casamento não, porque o pedido de casamento ele só reforça o que o casal já sabe que quer, né? Mas na maioria absoluta são pedidos emocionantes. Superou minhas expectativas, né? Foi tudo muito lindo. O dia foi incrível, assim, né? Para mim, que eu não estava esperando, foi sensacional. A gente chegou e já estava tudo organizado, né? O pessoal apoiou bastante. E foi um dos melhores momentos, assim, da nossa vida, né? Foi incrível. Sem dúvida, marcou realmente. Sem dúvida, né?